Olá, internautas! Bom dia a você que ligou o seu computador agora. Nós estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque. Hoje com a presença do presidente da Câmara de Vereadores de Timbó, Vigold Stark, popularmente conhecido como Starkinha. Nós estamos falando ao vivo aqui dos estúdios da JMV TV. No primeiro bloco, o vereador Starkinha nos contava um pouquinho sobre sua trajetória de vida, fez a sua autoapresentação. Parece que o vereador queria acrescentar mais alguma coisa, né? É, é importante também frisar que eu casei com 21 anos de idade, já estou 31 anos casado, a minha esposa é a Alvina, a família Lens, agora Stark. Tenho dois filhos, a Janaína, que vai completar 31 anos agora em setembro, e o Jadri, que tem 21 anos. E sou avô, né, Ivandro? Tenho meu neto, o Manolo, com 4 anos. Faltou, acho que, acrescentar isso aí. Isso aí. Vereador, nós gostaríamos de esmiuçar um pouquinho da sua trajetória que o senhor colocou aqui, colocando, falando um pouquinho do passado. Com relação ao período que o senhor trabalhou na lavoura, tem lembranças boas daquela época? O que tem de recordação daquele período? O senhor tem contato ainda, de alguma forma, com a lavoura? Tenho, Ivandro, tenho. Eu sou um colono de final de semana, na verdade, um pequeno reflorestador. Tenho lá dois boizinhos, que eu trato deles, cuido deles. Tenho lagoas de peixe. E, do tempo da roça, Ivandro, a gente só guarda as coisas boas, né? Se guarda, quando era a época da colheita, que juntava aquele povo todo, que o arroz era cortado com o ferro de mão, era cortado e eu... Era sacrificado, né? Era bem sacrificado. Mas era divertido, era gostoso, porque se trabalhava o dia inteiro, debaixo de um sol muito forte e pouco se reclamava, era um desafio. Então, era uma competição interna, era o maço de arroz ali, ele era cortado, era uma competição com quem trabalhava, quem cortava um pacote a mais ou a menos, quem conseguia carregar uma carga maior para levar até na rua, na caroça, que era colocado no ombro. Enfim, era uma coisa gostosa, né? Então, hoje a gente tem muitas coisas, até na nossa vida, que, claro, a gente precisa cuidar até por questões de higiene e saúde, mas era uma época em que você tomava a água dos ribeirões, em que o lanche vinha num cesto, se lavava a mão ali naquele ribeirão mesmo, o pessoal se alimentava, de meio-dia era aquela confraternização com um panelão de aipim e arroz, e o povo era saudável, era feliz, e, enfim, ele se divertia fazendo esse trabalho, Ivan. Verador, você que tem um contato, claro, com a comunidade, e hoje ainda temos muitos agricultores em nossa comunidade, a vida do pessoal melhorou no campo? Eu acho que o agricultor hoje, ele teve um ganho significativo no que diz respeito a maquinário, mas eu acho que tem muita coisa ainda a progredir, principalmente o nosso agricultor local, porque ele é, normalmente ele é pequeno, e muitas vezes a produção dele não favorece ele comprar o maquinário que ele gostaria de comprar, e ele acaba arrendando muitas vezes a sua terra, que daí tem o arrendador que pega e ele faz aí esse trabalho todo do cultivo de arroz, e tem as grandes colheitas. Mas eu acho que o agricultor, ele hoje, ele de alguma maneira, ele está melhor do que aquela agricultura daquela época. Ou seja, ele tem muitas vezes a concorrência até dos mercados, os governos acabam muitas vezes importando, aí o produto local acaba não tendo o preço que deveria de ter, enfim, mas é como quase em tudo na vida, né? Um ano se ganha um pouquinho mais, outro ano acaba se perdendo, mas acho que as coisas hoje estão um pouquinho mais fáceis até, em função de tecnologias, de melhores sementes, de maquinário, e onde a mão de obra, ela hoje, ela é menos árdua, vamos dizer, ela não é tão dolorosa assim como ela era antigamente, em que você tinha que tombar a oiseira com um boi, com um cavalo, enfim, com tração animal, onde hoje esse trabalho é feito já tudo com maquinários. O senhor estava me contando de que sempre teve uma atuação bastante intensiva no esporte, né? Foi jogador de futebol, também é dirigente agora do Esporte Clube Água Verde, faz parte da diretoria da entidade. Gostaria que contasse um pouquinho como é que começou essa sua trajetória no esporte, foi jogador, chegou a atuar profissionalmente? Não, Evandro. Eu tive convites, até falando um pouquinho sobre isso, um, quando eu era jovem, com 17 anos na época, mas aí a dona era humilde e disse que o filho dela tinha que ficar em casa e não tinha que ir na rua por causa do futebol. Convite feito pelo, hoje, extinto Palmeiras, de Blumenau. E depois, esse mesmo convite também voltou a acontecer, mas aí eu já tinha família, eu já tinha responsabilidade, tinha o meu emprego no Bradesco e isso, para mim, era mais interessante. Mas o futebol era interessante, Evandro, na época. Dentro dos ranchos, qualquer lugar, a gente dava um jeito, ou fazia uma bola de meia, ou jogava futebol com laranja, dava um jeito. Então, o que mais tinha de machucado eram os dedos dos pés, porque se jogava em pedra, em terra batida, era diversão, né? Você estava me contando que participou de alguns times, gostaria até que se pudesse nominar alguns times. Eu lembro, Evandro, das minhas duas primeiras partidas de futebol, que aconteceram no ano de 71 ou 72, pelo Esporte Clube Água Verde, onde o Água Verde foi jogar em rodeio, diante da equipe do Torino. Joguei, naquela época, na categoria de aspirantes, que era tratado como o segundo, na época, e depois, como faltou gente para completar o time titular, que era o primeiro, eu acabei jogando também no titular. E, por uma infelicidade ou ironia, eu já fui bem premiado, né? Tinha que ser teimoso para continuar, porque eu lembro que no aspirante a gente perdeu o jogo de 6 a 0 e o titular a gente acabou perdendo o jogo de 3 a 1. E lembro do titular, eu lembro de alguns jogadores daquela época, um deles era o Márcio Volter, e eu lembro de alguns jogadores da equipe do Torino. E, por önemlianto, eu estou sentindo a manho de uma situação central, ean